Fala família JTECFONE, espero que esteja tudo bem com vocês No vídeo de hoje eu vou estar mostrando a vocês uma nova configuração que acabou de aparecer no Instagram Então, assiste o vídeo até o final, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação e bora cuidar do vídeo Então pessoal, já estou aqui na minha conta do Instagram Logo após vocês entrarem, vocês vão apertar aqui em cima no nome Instagram E em seguida vai carregar um pouco e logo após vai aparecer seguindo e favoritos Ah, mas o que é seguindo e o que é favoritos? No seguindo você vai estar podendo ver todas as postagens das pessoas que você segue E em favoritos, e aqui em favoritos você vai selecionar contas de pessoas que você só quer ver publicações delas Então é uma configuração muito legal que acabou de chegar no Instagram E quem não usou ainda, corre lá no seu Instagram e comece a utilizar essa nova atualização do Instagram No mais era isso, e até o próximo vídeo no canal família